Salve família, essa é a cidade de Diogo Lopes Esse vídeo é um vídeo no qual uma das inscritas do canal enviou para mim Gratidão a você, Kelly Sney, por enviar essas belíssimas imagens para mim Essa é a igreja evangélica e eu irei mostrar a igreja católica da cidade de Diogo Lopes Mas já peço humildemente que você deixe o like aí, que ative o sininho para notificações nos vídeos E compartilhe os vídeos para que outras pessoas venham fazer parte dessa família Gente, olha que coisa linda Esse é o município de Macau, no Rio Grande do Norte Ele é um município, como vocês estão vendo, de imagens paradisíacas De pessoas humildes, pessoas acolhedoras, de uma cidade acolhedora E assim, queria agradecer a todos vocês que gostam dos meus diários de bordo Que gostam dos meus vídeos Espero que no ano de 2022 haja renovações aqui no canal Eu vim a mostrar mais e mais municípios Essa daqui é a igreja católica da cidade de Diogo Lopes Essa cidade maravilhosa E espero que haja muito amor, muita paz Muita sabedoria no ano de 2022 Que o ano venha a começar com prosperidades Na vida de cada um de vocês que fazem parte dessa família Espero que Deus ilumine mais e mais esse canal Para que eu venha mostrar mais e mais imagens paradisíacas Novos municípios Olha que imagem linda, gente Realmente deslumbrante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que Deus abençoe grandemente A todos vocês que fazem parte da família Salvatore Continuem acompanhando meus diários de bordo E que Deus abençoe a todos E é isso aí, família Valeu! Tchau, tchau, tchau